Em termos de profissionais, o inglês, eu falo inglês fluente, eu penso em inglês quando... Ou seja, isso ajuda muito, porque é diferente você aprender inglês numa escola e você aprender inglês, aprender a língua, né? Vivendo, ouvindo gírias, usando gírias e usando a linguagem do dia a dia. Então foi uma diferença total que me levou realmente para um outro patamar e ao mesmo tempo na parte de relacionamento. Você começa a aprender que uma outra cultura pensa diferente de você. Não é certo, não é errado, é diferente. Então isso que muitas vezes se fala assim, mas cara, não, ele é diferente, ele é de outro país, lá tem uma cultura diferente. Então eu aprendi a aprender e valorizar outras culturas, o que fez muita diferença na minha vida profissional também.